Seja muito bem-vindo ao Igreja Naspo em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Infelizmente estamos chegando ao fim de mais uma semana de oração, mas eu espero que esses dias tenham sido muito especiais para você, principalmente na sua vida espiritual. Nossos sinceros agradecimentos a quem esteve se deslocando da rotina todas essas noites para estar aqui conosco. E também, de forma muito especial, agradecemos ao pastor Isaac Malheiros, que topou esse baita desafio de dois projetos simultâneos, três cultos por dia e um conteúdo preparado com carinho durante toda a semana. Não é porque a semana de oração chegou ao fim que nosso estudo da Bíblia termina também, nada disso. Para te ajudar nessa caminhada, todos os sábados às 16 horas, acontece a classe bíblica de estudos em apologética, onde aprofundamos os conhecimentos nos pilares das nossas doutrinas. A classe é feita na sala E-105, no prédio do Ensino Superior. Se você deseja participar, converse com o Robertson Panaíno, neste número que está na tela. Será um momento de crescimento para a sua vida espiritual. Também neste sábado, te convidamos para a cerimônia de admissão de novos aventureiros, que acontecerá às 16h30. Todo o clube está convocado. Venha com seu uniforme oficial para prestigiar esse momento tão lindo. Caso você não possa estar presencialmente, fique tranquilo. O culto será transmitido no nosso canal no YouTube. É momento de comemorar, porque a nossa família de aventureiros está crescendo. Não deixe de participar. Nos dias 20 e 21 de maio, acontecerá o Congresso DASC, promovido pela Faculdade de Teologia aqui do NASPC. A temática deste ano será Identidade e Missão, o valor de ser um Adventista do sétimo dia. As inscrições podem ser realizadas nesse QR Code aqui ao lado. O programa é aberto para universitários e também para os membros da comunidade. O comprovante do pagamento da inscrição deve ser enviado para o número que aparece aqui na sua tela. Será um momento muito especial com Deus. Não perca! Você está procurando um conteúdo de qualidade para complementar o seu estudo da lição? Todo sábado às 20 horas, lá no nosso canal no YouTube, Igreja NASPC, você confere um estudo aprofundado da lição da Escola Sabatina com o pastor Júlio Ribeiro e convidados. É uma ótima oportunidade para conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus. Além disso, através do nosso canal no YouTube, você pode conferir louvores, cultos, reflexões, conselhos, anúncios e muito mais. Nós estamos chegando a 200 mil inscritos. Inscreva-se também e nos ajude a compartilhar a mensagem com ainda mais pessoas. Essas foram as notícias deste fim de semana. Agora fique com um breve registro de como foi o nosso piquenique em família. Mas não fica na vontade não, hein? E mês que vem tem mais. Até a próxima Igreja NASPC em destaque. Tchau, tchau! Tchau, tchau!